Esse modão aqui eu vou falar com você rapaz, tem quem não bebe É, às vezes acho que eu estou me enlouquecendo Por você, cujo viagem no tempo me submetendo E pra você, e colorido sem você Saiu do presente pro passado e no futuro eu tô perdido Por você eu mudo o jeito de viver Por você eu deixo a batalação Largo essa cidade pra morar no campo Faço o penitência, troco até de santo Por você consigo a reunião O meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Me espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, às vezes acho que eu estou me enlouquecendo Por você Essa aqui eu vou falar com você é verdade Segura aí, Filipão O que venho fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros Que diria que o dia os papéis iam se inverter E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem você Então senta, escuta, calada e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que levantou Foi ela que me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu humor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Dos seus beijos Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando digo que não devo te amar Quando digo que não devo te amar O meu coração me diz se quer E não tem jeito E aí? Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Vem Você chegou Me deixou Me fez te querer Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz O teu coração Amém Amém Amém